A guarnição de Major Gersino, composta pelo Sargento Clayton, fez um resgate, um salvamento de um senhor que estava desaparecido desde a madrugada. O homem estava bastante debilitado. Durante a busca no local, o policial acabou encontrando ele no rio, em meio às pedras. A guarnição de Major veio em prioridade até o Hospital Monsenhor José Lox, trazer o senhor de 68 anos, que estava bastante debilitado. Bom, nós estamos com o Sargento Clayton, guarnição de Major Gersino, que depois de saber do desaparecimento de mais um senhor ali no Pinheirão, próximo ao Pinheirão, foram até o local e acabaram encontrando ele dentro do rio. Como é que foi a situação, Sargento? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos amigos da imprensa e os que nos ouvem. A filha dele, que mora em Porto Belo, visualizou nas câmeras a movimentação do pai, era às 5 horas da manhã. E depois não viu mais movimentação nenhuma. Ele mora sozinho, num sítio ali, chegando no Pinheirão. E ela ficou preocupada. Aí pediu para a Polícia Militar, ligou para a Polícia Militar de Major Gersino. E aí eu cheguei ali, mais ou menos umas 4 horas da tarde. Foi um pouquinho depois do que ela nos acionou. E procurei no entorno da casa, procurei na garagem, em volta ali do sítio e não achei ninguém. Chamei. E aí deu uma luz de eu olhar perto do rio, porque já tem um caso de um senhor que está desaparecido ali em cima, na localidade ali no interior de Major Gersino. E de relance, daí eu consegui ver ele dentro d'água. Dentro d'água, cansado, num lugar de corredeira. E como ali não pega celular, me joguei na água, para poder botar ele em melhores condições numa pedra, num local mais seguro. Vi que ele se firmou, deixei ele respirar um pouco, vi que ele estava mais recuperado. Aí eu peguei a viatura e fui atrás de um vizinho. Consegui um vizinho ali, que não é perto, mas consegui. E eu acho que demorou uns 40 minutos para poder atravessar ele para o outro lado da margem do rio e trazer ele para o hospital. Sargento, foi uma situação difícil ali, né? O resgate dentro da água, sozinho ali, momentos ali, mas conseguiu trazer ele com vida e em prioridade até o hospital. Isso, ele é um senhor forte, um senhor pesado, né? E dentro d'água, cansado, com corredeira, prejudicou bastante. Mas deu certo, graças a Deus. A equipe do Hospital Bom, o senhor José Lox, já esperava na emergência do hospital e rapidamente já prestaram os primeiros atendimentos. Ele é conhecido como Marinho e tem 68 anos. A filha dele? A filha dele nos informou que a última movimentação que ela viu nas câmeras era às 5 horas da manhã. E ele confirmou para mim ali que ele estava desde de madrugada dentro da água esperando o socorro. Graças à intuição e à rapidez do policial militar, o homem chegou bem e com vida ao hospital em São João Batista. O homem passou por uma avaliação médica, que deve indicar o motivo e as causas da queda dele dentro do rio. O segundo a família, ele sofre de doença e ele toma um medicamento, então provavelmente tem a ver com a medicação dele ter tomado essa atitude, né? Mas aí eu não sei dar certeza para vocês. O que é 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 que é